Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês Hoje é o nosso primeiro dia aqui e último que a gente vai embora hoje Só que hoje a gente vai aproveitar um pouquinho Vamos comprar um microfone pro Paulo agora, depois a gente vai comer E a gente vai passar um atacadão pra fazer algumas compras, vai pra casa Aproveitar que a gente tá aqui e comprar mais barato E por último, mais ou menos importante, de tarde a gente vai no zoológico E aí a gente vê todo o zoológico, né amor? Aproveita lá um pouquinho e depois vamos embora O Neto vai conhecer todos os animais, né? Você não tem um safari no seu quarto? Ah, você vai gravar? É? Só tira o bico pra conversar É, é o vlog do Netinho, não é só o sapo de estalagem Vai deixar o povo tonto As suas titinhas vão ficar tontas Não quer me deixar apagar não? É, olha lá nós dois Olha lá, nós dois, ó É, pessoal, então a gente é isso, né? Tu vai conhecer Ai, dá pra mamãe Os animais e a gente grava pra vocês Chegamos, gente Conseguimos estacionar bem aqui Ali é carga de carga Ó Vamos Ó, tem muita coisa aqui Tudo que eu vejo o Neto quer ver também Passa a mão Passa? Passa? Não, deixa eu ver Se eu ponho a mão no teclado Ele quer pôr Só que é tudo muito perigoso aqui dentro Meu Deus Aí se eu pôr ele no carrinho Ele também não vai aguentar ficar Melhor ficar aqui O Paulo já tá vendo ali o que ele quer, gente, ó Acho que encontrou Mas viu a mão, hein? Com o dedinho E esse, aperta aí Nossa, meu Deus, esse trem Tá bom Tá testando, tá ótimo Não dá muito, não? Tá ótimo Só Oi Só Teste Só Testando Mas esse é bom que tem dois, né, vida? Mas é melhor Do Kadosh pra dar dois Isso aí, separado Tem que ser quatrocentos E é duas fases Só Oi Só Teste Só Testando Um, dois, três Só Muito limpo Limpo? Muito bom Gostei Vixi, eu tô Acabando na frente Um neto só de hoje Gente, com o neto e o cabelo do neto é enorme Penteou, tá, meninas? Penteei, tchau, pessoal Melhor esse? Melhor esse? Isso Aqui, ó Achou melhor? O Kadosh é melhor Eu não achei não Achei o outro melhor Não É porque o Kadosh Tá mais a minha voz O seu tom de voz mesmo, né? Ó Aperta, netinho É Bora, você toca aí Eu toco aqui Toca aí Toca aí Eu toco aqui Tudo bem, ainda te forçou na nada Já estamos no restaurante São dez e pouco da manhã Eu vim no Tempero Verde Que é o que eu comi da outra vez Uma delícia maravilhosa Super indico É barato É gostoso E é carne Boa Churrasco de verdade Ó O meu pratinho O meu eu peguei no quilo Deu trinta reais O Paulo vai pegar no... À vontade Quarenta reais E aí nós pedimos um suco de maracujá O neto dormiu no carro, gente Aí ele tá dormindo Só que antes de nós ir embora Ele vai comer também Não vou deixar ele sem comer, não Como o Paulo é à vontade Eu vou dando pra ele E é isso Pra vocês entenderem aí um pouquinho, tá, gente? O netinho vai ficar sem almoçar, não Pelo contrário Eu vou acordar ele pra almoçar Pessoal, saímos do restaurante Muito gostoso Suco maravilhoso Né, amor? Gente, o suco de maracujá Não, mas é fora de lógica Parece um creme Não, parece um creme De tão grosso Gente, isso aqui que a gente fez Era um litro Renderia dois litros Se não a gente tivesse colocado água Daí do começo, né? A gente tava custando beber Aí depois a gente colocou Completou com água O netinho tá aqui Tá comendo melancia de sobremesa Ó A gente sujou a roupinha de tudo Mas não tem importância, não É... Lá no zoológico a gente Errar uma linha da melancia Se for necessário lá no zoológico A gente troca de roupinha dele Chegamos no estacionamento do zoológico Ela vai ficar desacendo, amor, então E tirando as coisas O netinho já abriu o sentimento dele Tá tentando sair? Eu acho que eu vou trocar a roupinha dele Que não sujou muito Mas eu quero ele bem bonito Tira aqui o outro braço Vem, sai Opa Olha ele tentando descer, gente Vem, vem, vem Abre a porta Papai, deixa eu ver Ó Ai Meti no carro dos outros Não tá a gente não caindo nele Hoje, pai, eu bati no meu carro Amor Vai, papai Tem que vestir a chinela Pega ele, amor Gente, chegamos no zoológico E sai dinheiro aqui Pra entrar E aqui é só dinheiro, né? Tem só cartão Tem um cara muito pertinho ali Ele fica gritando É cartão, é cartão Aí ele manda Comprar alguma coisa A gente tem que comprar alguma coisa Pra trocar dinheiro As coisas dele é tudo caro Olha aqui Trinta reais Trinta reais Tá Mas nem dá pra segurar Ih, deu quanto assim, hein, pai Ó Mas ele não tem nenhum interesse Gente, até agora a gente não vê Muito animal não Só vê o macaco Passarinho, tá todo vendo E esses bichinhos que estão andando aqui, ó Cadê o morcerá, os animais? Correto Gente, tá tudo tipo em manutenção Em manutenção Ó Vamos ver Aqui é o quê? É um cateto Cadê o cateto? Tem cateto não Mais um porto da Índia Pois é, gente Ó, não tem nada Vazio, vazio Queixada Agora ali tem os Popótamos Ali um, ali um Olha lá Parece um porquinho da Índia gigante Amor, aquele dia a gente não tinha visto E popótamo Não Como é que o Neto vai ver? Tinha que pegar ele no colo Ó, pessoal Tô me passando aqui Ai, amor, achei Esse bicho em pé aí, ó Seriema Ah, você fica falando que eu pareço uma Seriema? Não parece, não Sabe o que eu pareço? Aqueles que ficavam aqui Os flamingos Não, os flamingos Não sei se é flamingo Ó, Aracuã Amor, mostra esse aí pra ele Ah, esse aí dá pra ver Tá muito difícil de encontrar, gente Ó, por exemplo Aqui tem dois bichos Mas cadê? Olha o tanto de mato Não tá dando pra enxergar Acho que nem tem Porque também não tem água ali, ó Ó Cadê, Neto? Tá lá? É, né Tá lá, meu amor Cê tá vendo? Ui, cháute Cháute Ó O que é o nome? Arájuba 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 Só tem no Brasil Ó, meu amor, meu pavão Gruguru, gruguru Ah, gruguru é pavão? Gruguru é o quê? Meu Deus Olha o dono vexano Tem um, dois, três, quatro As araras lá em cima, amor As araras Não dá pra vocês verem, né, gente? Desculpa Eu tô vendo Do que que adianta eu trazer a câmera Se não dá pra mostrar nada pra vocês Só eu falando O vídeo todo Mas É isso Eu vou tentar mostrar pra vocês Algumas coisinhas Se não vai ser eu falando mesmo Cadê? O que que você falou? Ó O que que é isso? Botum Sozinho, tadinho Cadê a companheira dele? Todos precisam de uma disjuntora Botum do globo amarelo Tadinha Esse é tão velho Tá até despenado Mas ali Ali tem vários, ó Ah, eu morei pra cá Será que vê o leão? Não, né? É pra que lado, vida? Eu acho que tem que passar Pelaquele portão Você lembra? Ó O que era? O mais interessante É os bichos grandão Ó, gente Ali é só Macaco Botão de macaco ali Ixi É muito longe, amor Passar pra ver nessa câmera O pessoal não tá conseguindo ver nada O que que mais faz? Parada Tem mais pra ali Mais pra cá Mas é muito pequenininho Pra gente ver A gente prendeu de novo Porque ele tava Afrontando todas Aí ele não quer ficar Chato com o sapato Mas também não quer Ficar no carrinho Quer andar Então tem que ficar preso Né? E eu não gosto não A cara dele de insatisfeito Conhece o sacoinho aqui, né? Era pra se quiser jogar uma fralda Colocar ele Alguma coisa assim, sabe? Ó, vamos Mostrar pro pessoal Tudo ave, gente Gente, lá em cima Ela tem essa aguinha Da última vez que a gente veio Ela tava banhando, né? É uma sucuri Ó Agora, olha essas Tá mexendo Mostra pro neto Neto, tá vendo, amor? Neto, o que que é isso? Ela cobra Olha Amor, será que ela não se Se briga ou não? Isso aí é um cachorro Nossa, a pele dela As dessas É bem pegajosa, né? Gelada Uh Que nojo Que medo Ah, eu tô chegando Não tô indo Ai E esse aqui Gente, você precisa Num tronco Olha isso E ela tá vendo Nois Daquelas Tem isso aqui, babaca O que será que eles Comem? Eles botam rato Pra elas? Que não é assim? Que é da ração Pra um tranque Tem outra de lá, amor Ó Uma branca Olha só A barriguinha dessa Tá murcha, gente Aqui A barriguinha dessa Tá murcha, amor Ó Olha 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 Gente, tem duas horas Que eu tô falando aqui Sobre esse Esse animal Sussurro arana Sussurro arana Olha Ele tá andando assim, ó Tem um tempão já Ó Waterbook É tipo o veado mesmo, né amor? Vem lá Eles lá É o Bambi Vem cá, Bambi Ó Sentar um pouquinho, papai? Ó Ó, gente O Nete tá almoçando agora Gente, o Nete tá muito difícil pra comer Ele não quer nada Né amor? E ó Jogou tudo pra fora, gente Botei a comida na boca Ele jogou pra fora Quer não? E ele não comeu nada, gente Porque lá no restaurante Ele só provou Ele comeu melancia Mas foi bem pouquinho Não deu pra ele encher Nessa sentada aqui agora Borda uma sombra Tá, tá difícil A gente vai passar ele no pediatra Vê o que que começa Dá uma pra ele no caminho Pra ele comer melhor É amor Eu acho que eu subir Aquela serrinha lá de casa Eu acho que uma é bíblia aqui O leão tá assim O leão tá assim Tô de jeito, gente Tô de jeito mesmo Carinha pra fora Deitado dormindo E não acorda nem a pau Aí a onça tá lá no escondidinho Ó no fundo Dormindo Acabou Não tem Não viu o tigre Não viu nada E tá escrito o nome Mas não tem Tá não A gente vai embora agora Vamos Vamos subir a serra lá de casa Ó gente Achamos aqui mais uma parte aqui Então os Flamingo aqui Flamingo rosa ali Deu o avestruz O avestruz Não é o avestruz Não é Ah, deve ter esse aqui É outro bicho Esse aqui Aquilo aqui O que que é isso aqui? É o avestruz É o avestruz mesmo Esse aqui Pois é, isso aqui O que será? Lá na frente Ó um bichinho aqui Forgado Vamos pra cá, amor Vem Não, é porque aí não tem mais nada Aí vai lá pra ver o barulhinho Amor, fala pra ele Porque todos tem um anelzinho na perna É, todos tem um anelzinho De ficando Todos tem um anelzinho Coitados Ah, me dá muito dó Dá muito dó E se tá sozinho Por exemplo, o leão Dê-me, lixo Tati Vambora Não dá vontade de soltar eles, né Vamos lá Tá mesmo, vida Tadinha Tchau Nós estamos indo embora E eu dormi mais de uma hora Mas não é, atleta Eu tô dormindo Só acordei agora Por causa dos barulhos Da chuva Começou a chover, gente A gente chegou na BR Estamos na metade do caminho Passou um caminhão aqui agora Graças a Deus Foi muito rápido, amor A volta Muito rápido A gente gastou uma hora e meia Pra chegar Olha aí 4h23 A gente saiu de lá Era 3 horas De dentro de Goiânia Foi muito rápido, né? Tá Cansado, amor? Cansado Sim, sim É isso que eu falo mesmo Eu tô cansada Tô com os pés doendo O Paulo Eu tô até descalço, né amor? Ó Porque a Tuxa tá aqui Mas não bate sol não, tá, gente? Nossa vida é bem Aí, ó É bem Fumê Aí não bate sol Não queima, né? Opa Uma outra passagem E passamos muito bem Nessa viagem, né, amor? A gente comeu bem A gente Não dormiu tão bem Mas a gente Passou a noite bem também Sem nada de extravagância Sem exageros Comprou só Três peças de roupa pro neto, né, amor? E o que os valores? Hã? São três Foram seis peças e um sapato Três pares Entendeu? Três conjuntos Aquele bonitão Só aquele bonitão Deu 160 os dois E aqui lá foi no cartão, né? Da C&A Paga parceladinho Aí compramos também Um Microfone Pro Paulo Da Kadoch Que é o do meu pai, né? É Topzeira O que mais? Você comprou? Um fio pro microfone Com o fio dele E é isso, gente Ai A comprinha Hã? Um sapato social Um sapato social pro Paulo Ai Sempre é isso, gente Entendeu? Sempre é isso Pro Paulo Pro Paulo Pro Paulo Sabe o que é? É que o Paulo tem coragem Eu não tenho coragem De comprar as coisas Ai, gente Eu sou muito Morrinha Vocês acham que eu sou muito solta? Eu só gosto de comer Mas de comprar as coisas pra mim Ah Mentira Olha eu falando aqui Calorriando Comprei um corretivo Que eu sonhava com ele Há muito tempo E ele custava 150 reais Ai hoje Porque ele era da Maybelline, né? E aí era muito difícil achar Aqui no Brasil Mas agora Toda loja de departamento tem Farmácia E eu comprei Pra mim Fiquei feliz por isso também Mas é isso Comprei pro Neto O Paulo comprou isso E fizemos comprinhas Lá pra casa, né amor? Ai as nossas comprinhas Foi assim, gente A gente ficou andando no mercado Tchuu, tchuu Passando assim Pra conhecer também Ai quando a gente Chegou na metade A gente foi comprar Lá na padaria Ai a gente passou por todo o resto E foi na padaria Depois que a gente comeu Que a gente sentou O sangue esfriou, né Paulo? E o Paulo Não amor, vambora Vambora Eu só queria achar A parte de chocolate Ainda achei Ainda peguei 1mm Mas ai nós pegamos Uma caixa de leite Depois disso E o que mais? Ah, sabão líquido Só E ai a gente foi embora Porque estava extremamente Cansado Como é que é aí, amor? A polícia empacando E o O Corsinho Quer cortar Porque está atrasado Ai o Paulo Desempaca a polícia Pelo amor de Deus Eu sei o Corsinha Que está aí empacado Porque está com o carro atrasado A subida, né amor? Abriu pista dupla Acabou a pista dupla E o Paulo não conseguiu Passar o Corsa e a polícia Porque Pista dupla ainda, gente Eles passam pra gente Fica empacando Nos dois No meio do caminho Né? Então tá Uh, uma saída Cairia bem Em amor Do Lucas Eu não tô com calcinha furada Não Mas eu tô Porque eu tô engordando Aí tá apertando Isso pro lote Tem duas calcinhas aí Tô gravando Como você tá bagunçando O meu vídeo Chegamos, gente Atravessamos a ponte Saímos da cidade de Rialma E agora Não faça de mágica Um Dois Série Uh Legal É só atravessar a ponte, gente É duas cidades coladinhas Uma não A única divisão delas É a ponte E se não tivesse a ponte Elas seriam separadas Pelo rio Brasília? Não, 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 não O que é? Brasília É uma capital Certo? Uhum É uma É um pedacinho ali Que que é aquilo Que eles colocaram? Nossa, fica um dia Com todas as atualizações Da cidade Ah, meu Deus É só o banco secreto Colocou um relógio Ah, acabou de instalar Legal Bacana É, Anja Brasília é uma Um estado, não é? Não É o Distrito Federal Então Mas é o estado É a nossa capital Brasília Eu sei que Distrito Federal É só um quadradinho Dentro de Brasília Inteirinha Pois é, minha amiga É o estado Brasília Sim Pois é Tem o estado Tem as cidades Não Que Brasília É o estado Amor Brasília Está dentro de Goiás E o estado É Goiás Não Sim Pesquisa aí Lógico que é Vida Distrito Federal Que é separado Distrito Federal É Distrito Federal Não é uma cidade De Goiás DF é DF Só que dentro de Brasília Tem um quadradinho Lá Que é o DF Por exemplo A tia Rubi Ela mora em Brasília Não em DF Não em Distrito Ah, eu não sei Quem é seguidora aí Coloca aí, gente Tem diferença De Distrito Federal Para Brasília Eu acho que sim, né? Porque tem um quadradinho E o grandão É o Brasil É tão estudado Mas é tão estudado Vida Não tá sabendo nem O que é o estado Eu sei O estado é Goiás E Brasília Está dentro de Goiás Tanto que nós temos Uma honra Em ter a capital do Brasil No nosso estado Entendeu? Eu dou no nariz Eu dou no nariz Eu dou no nariz Eu dou no nariz